Opa, vamos nessa! Com o tempo bom, o Celta Azul, daqui a pouquinho bola rolando, chega mais! Eu sou o Gustavo Villani, tô com o Caio Ribeiro como sempre nos comentários. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, é internacional contra o Santos! Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje, espero que as equipes não decepcionem. Olha o Colorado na tela, o Inter tá pronto pro jogo! Olha, Caio, é um 4-5-1, conta pra gente! Ele tá querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo, Villani, dificultando bastante a transição ofensiva do adversário. Mas e pra ganhar o jogo? E pra atacar? É importante que a galera se apresente lá na frente. E o Peixe, o Santos, tá pronto pro jogo! O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Impossível falar dos tempos modernos do Internacional, Caio. Sem lembrar o amigo Fernandão. Rapaz, uma confidência. Eu tinha combinado de pescar com ele uma semana antes do acidente. Não virou o estátua do lado de fora do estádio por acaso, Caio. E era um grande cara, né? Foi capitão do título mundial de 2006 e era um grande líder dentro e fora do campo, enquanto vestiu a camisa do Inter. Faz muita falta no mundo do futebol, Villani. Luan. Toque de bola, de pé em pé, procurando a brecha na defesa. Mas a marcação acaba levando a melhor. A jogada parecia boa. Não rendeu. Jefferson Soteudo. Bom corte, leu bem o lance. Para desempatar, atenção. Bom, bom bloqueio no cruzamento. Leu bem, se posicionou e cortou uma bola. Avança, conduz. Uma boa. Está morto o ataque. Já tem bola recuperada. Carlos Sánchez. Esse é Luan. Opa, fica sem espaço. A bola sai. Carlos Sanchez Atenção, olha o gol Defesa, se ele se estica a todos A envergadura sensacional no lance Bateu por cima na área E não conseguiu afastar o cruzamento Tem que ter, que chance, pra fazer Para na marcação na hora H, Caio Corte providencial, o gol tava certo Salvou a pátria Grande roubada na defesa Dentro da área Tenta proteger, usa o corpo Bola recuperada Pato Sanchez Soteudo Domina, toca Com paciência Pra tentar desempatar O jogo Apita o árbitro É pênalti Pega o toque de mão Intencional na área Quem sabe o primeiro gol do jogo Partiu Gol Pênalti Um a zero Vai recomeçar o jogo Dividiu, saiu É arremesso Passa a bola de volta Evita a saída Tá valendo Lance perigoso Marcação pesada Ele se atrapalha e sai com a bola Por outro ângulo Com esse gol A vitória parcial A EA Sports Mostra pra você O Internacional toca Toca com paciência Olha o Colorado tentando abrir a defesa Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta Com a vantagem no placar eles vão controlando o jogo Mantendo a aposta da bola Espaçando o time adversário Se assustou Se atrapalhou Saiu com a bola Sai a jogada Sai o ataque Jefferson Soteudo Tava de olho Deu o bote Sente se picorta O Internacional toca Toca com paciência Olha o Colorado tentando abrir a defesa Cruza a bola Pro meio da área Arbitragem a ponto Indica mais um minuto de acréscimo Passe cortado Apita o árbitro Final do primeiro tempo Já com vaias A galera não se esquece do pênalti Marcado pelo juizão Foi um lance capital Tá decidindo o jogo Mas não tem nada perdido ainda Vilani O pênalti dificulta as coisas Mas tem muito jogo pela frente Não adianta Querer jogar o resultado Só na arbitragem Autoriza o árbitro A bola rola Começa o segundo tempo Vamos para os 45 minutos finais Soteudo Deu bem a jogada Intercepta o passe Bola recuperada Valeu a pressão Carlos Sanchez Eles vão tocando a bola com paciência Não tem outro jeito Olha lá atrás Tá fechado Caiu Não sei você Mas eu achei que a atuação dele Foi boa no primeiro tempo O gol que ele marcou Fez toda a diferença No placar do primeiro tempo Vilani Claro que eu vou dizer Que ele tá bem em campo Entra bem Desarma A defesa corta Deu boa bola Bola boa Para correr Não deu em nada Esse ataque Protege bem a bola Pato Sanchez É pra fazer Perigo ainda Pra defesa É agora Gol Pra ganhar Alívio No placar Dois gols de vantagem Vantagem Inconfortável Pra jogar Mais tranquilo Agora A bola entrou no canto Rente a trave Mas vendo o replay Parece que o goleiro Demorou pra reagir Faltou reflexo Na hora da finalização Pra recomeçar o jogo Dois a zero No placar O passe vem por cima Desarme limpo Dá pra encaixar O contra-ataque Quero ver Jefferson Soteudo Daí dá pra levantar Bola pro Sanchez Não entra Não entra Por muito pouco Levou perigo Dali A colocada Era a melhor opção E vem substituição Nas duas equipes Os dois lados mexem Esse é Romero Traia o Romero Gol Pra meter No fogo No jogo Placar aberto Ainda O que é o futebol Um gol imprevisível Praticamente Só se defendiam Até aqui Vem a reação Caio Olha Vilan Pelo futebol Apresentado até aqui Eu acho complicado Mas pode sim Mudar a atitude Deles Em campo De olho no placar Dois a um Romero Pode vir Ataque perigoso Por aí Que jogada linda Deu muita brecha A marcação Escanteio Boa chance Pro empate Não tá fácil Não tá fácil de sair O gol de empate Esse escanteio Pode ser uma boa chance A torcida acordou Vem o escanteio Vem o escanteio Bola cruzada na área E não conseguiu Não conseguiu A torcida Perdem a bola Luan Toque errado Devolve a bola Romero Romero Vilani 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 Essa confusão Na zaga É pra deixar A torcida Louca A bola fica ali Correndo perigo E ninguém conseguia Tirar ela da área Pediram pra levar o gol Dois a dois Tudo igual De novo Corta a defesa Boa leitura do lance A bola tá de novo com o Inter Teria a torcida empurra o time pro ataque Que é o gol da vitória Nesse final de jogo Teremos mais dois minutos de acréscimo Instantes finais Eles descem pro ataque Pra tentar a vitória Que fiada de bola no ataque Não deu em nada esse ataque Apita o árbitro Jogo empatado A bola tá do